Mano, ontem eu tava ganhando todas de chaco, velho. Acho que eu vou jogar de chaco. Sim, como eu posso deixar uma wave bem setada para o jungle conseguir gancar topside? Rapaziada, eu vou ensinar um bagulho pra vocês aqui, ó. Aqui é Summler's Rift, certo? O cara fez uma pergunta do top. Ele tá jogando top. Vamos supor que ele tá numa matchup. Então, sei lá, foda-se a matchup. O cara é muito bom e, com certeza, ele vai amassar o top. E o jungle dele startou o bot. O que você vai fazer? Ou você deixa o cara puxar, controlando a wave. Pra, por exemplo, quando o seu jungler... Se ele for fazer um fast clear e chegar no top aos 2,30. No seu jungler, não tem que lidar com um cenário onde, sei lá, o cara tá nível 2 e você tá 1. Ou o cara tá nível 3 e você tá 2 com muito minion, tá ligado? Ou você seta um cenário pro cara puxar e você tentar diminuir a wave. E foda-se o HP dele. Ou o que você vai fazer? Você vai estacar a wave, tá ligado? E dar muito dano no cara. Pro cara conseguir daivar, certo? Em resumo, o que vocês têm que fazer, rapaziada? Esteja jogando o bot ou o top. Porque é meio difícil daivar. Ou você estaca a wave e deixa a lane boa pra daivar. Ou você não deixa o cara estacar muita wave e deixa ele puxar e está suscetível a um gank. E outra coisa, a partir do momento que o cara estaca a wave e você tenta diminuir a sua wave e ele mantém um push, você também cancela a chance de você tomar um dive. No low elo, o que eu acho mais viável? No low elo, tipo, mestre pra baixo, eu recomendo... Cara, deixar o cara puxar e não deixar estacar tanta wave. Porque vai facilitar o gank do cara, se você tem um CC. Are you... Yes. Sente salvo. Mano, esse coreano aí é muito gente fina, velho. Tô louco. Prepara o guarda-chuva pra amanhã. E ela viu. Mano. Como, tá ligado? E olha o Rengar. Salvei, salvei, salvei. Mano, como que ela viu? Mano, ela flechou. Ele não bateu na Queen. Ele tava blind. Boa, moleque. É isso, rapazinho, mano. A gente não dá ela não? Vou dar, vou dar. Vai ficando atrás dela, fica atrás dela. Senão ela não dá wave e ela escapa. O Rengar tá vindo. Não deixa ele chegar lá. Tá, calma. Vou botar a batatinha ali. Opa, tá morto. Morreu. O Rengar tá no double chest ali, velho. Olha lá, gente. Vai chegar a miada. Tomou a box. Bot tá ganhando. Amanhã vai chover. É, pelo visto sim. Não, o Vlad também. Olha o Ninho. O Vlad flechou aqui em mim. O Vlad flechou. Tá maluco, tá maluco. O cara flechou. Olha lá, olha lá. Ele tá subindo, tá subindo. Eu vou ter matado esperando ele. Ah, vai morrer. Ah, ele cancelou minha faca. Foda-se. Need help aqui, need help aqui, need help aqui. Tá, calma. Dá pra dar um QMzinho? Espera. Eita. Ai, que susto. Olha a Renguinha. Pegou a Leve. Pegou a Leve, pegou a Leve. Essa runa até que é ok, hein, velho. Se quiser, eu travo a clean de novo aqui, pra ela perder mais o I. Olha o Vlad, olha o Vlad, olha o Vlad, sem flash. Olha, tem o Faca, tem o Faca. Matar o Milde. Ah, mas tipo assim, era pra tá um cara ali, né, não dois. Mano, tá safe. A gente vai levar duas torres e ir com um Aralto. Só pega o Drago agora. Corre, lixo. Vou engordar o bot. Mano, eu tô achando que eu vou soltar o Aralto do bot, velho. E aí, mano, onde eu solto o bot? É, né? Mano, o Milde tem uma barricada, velho. Reporta o Vengar. Por que que tem que reportar o Vengar, velho? Fala pra mim. Coitado. Mas é o Rengar que tá tiltado. Ai, como é bom. Depois do jogo bosta, tem um jogo assim, velho. Até a vontade de viver, velho. Mano, eu vou começar a expomar essa runa, mas eu acho ela muito pai, assim, se você sai atrás. Só saindo na frente, só isso, né? Mano, a gente pegou todas as barricadas, velho. Flash Queen. Chate, alguém sabe me dizer se o pin peguei? Mano, não sou gay não, velho. Eu franquerzeiro. Você não sabe o que sou nessa conta. Mano, como é que fala o Domingo em inglês? Esqueci, velho. Sunday. Sunday é dia de tomar um Sunday. É por isso que chama Sunday? Deve ser, né? É, na verdade, tem a ver com o dia do sol, né? Ah, entendi. É isso, rapaziada. Então, Domingão é dia de tomar um sol. Ó, ó, ó. Chaco de chuvió... De lâminas. Grande bosta. Cara, nível 6, eu acho que eu não perco pra nenhum de angle com essa runa. Só que de, né? Sei lá. Vai matar. Criata. Tem o Domingão atrás. Ai, tô vivo, mano. Ai, me ajuda. Ai, o Rengar. Cara, só ganho de Chaco, velho. Que raiva. Beleza. Que aula que eu dei pra esse Rengar, hein? Que aula. É, eu devia ter lutado. Queria testar o dano da runa, rapaziada. Ai, tu tinha que fazer alguma coisa em relação ao Chaco, velho. Mano, eles podem diminuir o CD do W. Podem tirar essa frescuragem do E. Porque eu não tenho smite. Não, o Rengar tá me... Eu acho que ele ficou sentido com a parte da aula na Dingo. Nossa, você não cansa de ser rolado, né, mano? Eu não posso sair do bar, gente, gente. Tem bar aqui. Um carro, um carro. Tem que vir aqui. Mano, eu tenho um arauto, velho. Corre. Tem garote. Não, deu zero. Zero! Ah, bateu. Urf. Caralho, eu tenho muito dano. Ah, essa torre tem menos HP. E aí, ele aqui. Seu bosta. Cara, talvez a runa seja boa. Eu que não sei jogar ainda. Não, morre não, morre não. Ah, velho. Eu até queria ir, mas eu não podia, velho. Nossa, se eu tivesse útil. Aí, senão tem que cortar a cura, velho. Contra o Soraka. Vai ter hoje da Soraka. Boa, boa. E fudeu o Chaco foi o rework, velho. Ele tava bom antes do rework. Não sei por que mudaram. Mano, eu queria dar engage aqui. Ih, caralho. Boa. Vou dar também, então. O que eu tô? Acabem com ele, Selo. O Rengaru tá ultado, se eu não me engano. Ah, o Rengaru ultou. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, vai, claro. Vou tentar sair. Meu Deus, você morreu. Tinha como. Se eu dou o QL em tu e o Rengaru ult, eu não ia ter escape, mano. Não dá, mano. Tá carregando o jogo. Soraka, soraka. Boa, velho. Ele tava... Mano. Eu acho que dá bom, dá merda, velho. Mano, mas você viu esse pulo dele? Ele pulou daqui até ali. Just play with me and my shield. A gente faz barulho bem rápido, mano. Eu acho que a gente só vai e foda-se. Acuentar o bot, acuentar o bot, acuentar o bot. Boa, o Rengaru aqui. Vamos, velho. Mano, deixa eu limpar a way. Cabou, 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 cabou. É GG. Boa, GG, mano. Abraço. Dale, rapaziada. Ô, vamos testar Chaco e Shen comigo com essa runa aqui. Não, vamos, vamos. Eu só não peguei Shen nesse jogo porque eu não tava... O matchup não é tão legal contra a Queen. Se o cara for bom, eu não consigo tratar um time. E eu peguei essa runa sem querer, velho. Porque eu não queria jogar com ela. Foi desnecessariamente difícil. Mas foi bom porque eu testei os limites. Fiquem comigo, rapaziada. Voltamos após os comerciais. Já deixe aquele seu subprime, dê aquele seu beat e mande aquela doação. Rapaziadinha aí de casa. Muito obrigado. Obrigado. Não se usa não, Faker. Já, já tem mais. Vamos ver um craque em ação agora. Mais que isso que eu peguei. Bebei, 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 bebei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.